E aí pessoal, beleza? Galera, no meu último vídeo que eu fiz esses personagens do Marvel Super-Heroes, baseado nos sprites do Super Nintendo, só que com o tamanho, o mesmo tamanho dos sprites do NES 8-bit, ok? O Homem-Aranha deu um trabalhozinho, porque ele é bem menor, porque ele tá abaixado, o Hulk, Iron Man, Wolverine, ok? Eu dei uma atualizada nas cores, vocês verem, pra quem viu o vídeo anterior, quem não viu o verde, eu vou deixar o link na descrição, o Hulk ele tá um pouco escuro, eu deixei ele mais claro. Galera, antes que me perguntem aí, porque tal parte não é tal qual cor, porque galera, só tem 3 cores nesses desenhos, ok? É assim que é feito os jogos do NES 8-bit, pelo menos a maioria dos jogos. Antes que alguém me pergunte, porque não tô fazendo vídeo no TV Box, Gameplay, PUBG Mobile e tal, galera, atualizei o meu TV Box, bem link GT King Pro, e ele tá dando erro no aplicativo que faz eu conectar meu controle. Então, galera, olha só, esses são os personagens do X-Men, do Anti-Apocalipse, do Super Nintendo, né? Gráfico semelhante ao Marvel, porque é da mesma desenvolvedora. Agora, eu vou tentar fazer todos eles, com gráficos de 8-bit. O Wolverine já tá feito aqui, porque eu já tinha aqui, né? Aqui na Marvel também tem o mesmo Wolverine, ok? Vou fazer o Fera, vou fazer o Ciclops, esqueci o nome dessa mulher, esqueci o nome dela, e o Gambit. Então, é isso, o videozinho era só isso aqui, pra mostrar pra vocês, e vamos ver se eu consigo fazer, né? Esse Gambit aqui, esse Gambit, ele tem muitas coisas, galera. Vai ser complicado, porque, ó, até com o amarelo, tem vermelho, tem azul. Vou ter que usar apenas 3 cores, como é que eu vou fazer isso, hein? Dentro da capa, né, tem que ter destaque, o desenho, é bem complicado, não sei se vai testar, não. Mas, mesmo que as cores fiquem diferentes, eu vou tentar, ok? Eu tenho que usar só 3 cores, o desafio é esse. Então, até o próximo video, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri